Hoje, vamos conhecer um pouco mais a história de Adalberto Calmon, membro da Família da Esperança e que está conosco desde sua recuperação em 2009. Recentemente, Adalberto e Frei Hans participaram do Enats, Encontro Nacional do Terceiro Setor, que aconteceu em Belo Horizonte, onde ele partilhou sua experiência de vida. Eu sempre digo a todos que sou advogado de profissão e fazendeiro de coração. Porque eu sou advogado há 29 anos, tive uma ascensão profissional muito grande na região do Vale do Paraíba e cuidava muito do terceiro setor, principalmente as igrejas. Além de empresas que eu prestava assessoria, tinha um escritório muito bom, uma equipe muito boa, mas a dor e o sofrimento também me pegou. Entrei numa depressão muito forte, entrei no álcool, drogas e queria acabar com a minha vida. Tentei suicídio várias vezes, me isolava do mundo, não queria ver mais ninguém. Até um dia, numa fazenda minha aqui em Minas Gerais, eu tentei o suicídio com arma de fogo e a arma não funcionou. Mas eu conhecia a Fazenda da Esperança, visitava a Fazenda da Esperança, mas visitava como um bem-enfeitor, de ajudar com aquilo que sobrava. Nunca dei meu tempo ou algo que eu não tinha para a Fazenda da Esperança, que me fizesse falta. Mas, naquele momento, lá na fazenda minha, eu não tinha mais para onde ir, eu lembrei do Frei Hans e pedi ajuda para ele no outro dia. Eu poderia dar outro tiro. Olhei em cima da mesa, aquele cinturão de cartuchos novos, e falei, não, eu vou dormir. No outro dia, à tarde, liguei para a Fazenda da Esperança, pedindo ajuda. Porque o Frei Hans sempre me falava, venha fazer uma experiência conosco. Numa das vezes que eu almocei com ele lá. E eu pensava comigo, eu não vou, eu não sou drogado, o que eu vou fazer lá? Era o preconceito que eu tinha também com as pessoas que usavam droga. O medo de encontrar com aquela drogada na calçada, você mudava para outra calçada. Você tinha, às vezes, nojo daquilo que hoje a gente vê nas cracolândias da vida. E ali eu fui. Me falaram assim, venha para a Fazenda da Esperança, você é nosso amigo, venha a hora que você quiser. E aí eu falei, mas eu não consigo nem dirigir, eu estou aqui em Minas Gerais, aqui no sul de Minas, na cidade de São Lourenço. Aí eles foram me buscar lá na Fazenda. Chegou num domingo de Páscoa. Foi a minha Páscoa. A passagem da morte para a vida. E fiz essa experiência de 12 meses na Fazenda da Esperança. E não foi fácil. Um advogado, conhecido, viver uma experiência de ser um nada, para que você depois possa ser tudo. E ali eu aprendi, em cada restauração de vida que acontecesse lá dentro, que acontecia, eu ajudando as pessoas a caminhar, eu vi a transformação que acontece em cada ser humano. Por mais feio, sujo que ele seja, por causa da droga, ali há uma pessoa que deve ter uma oportunidade de vida. Como o Frei Hans falou, muitos têm dons que a droga não deixou aparecer. E ali eu fiz essa caminhada, terminei a minha recuperação e voltei para advogar lá para o meu escritório. Mas perdeu o sentido de cuidar dos processos das pessoas, porque eu queria cuidar da vida, daqueles que eu caminhei e ajudei a caminhar. Tomei uma decisão na minha vida de deixar tudo e ficar à disposição da Fazenda da Esperança. E assim fui morar lá com o Frei Hans. Então, há 13 anos, eu trabalho nesse segmento. E vi que esse segmento carecia também de regulamentação. E aí, há 13 anos, junto com o Frei Hans, criamos uma unidade no Brasil entre as comunidades terapêuticas e para lutar para que tivesse uma política pública eficiente, que reconhecesse esse segmento. Hoje, as comunidades terapêuticas é regulamentada, tanto na vigilância sanitária, como uma regulamentação do seu funcionamento, através de resoluções federais. Hoje, ela está na lei, a lei 13.840, a lei de drogas, que alterou a lei 11.343. e tem uma sessão sobre comunidades terapêuticas. E ali é o terceiro setor trabalhando. A unidade daqueles serviços trabalhando em função do reconhecimento da sua atividade, de reconhecer como somos e não criar, querer e inventar novamente a roda. Quantas vidas são salvas hoje no Brasil? Nós devemos hoje dar as mãos. Toda a rede de atenção psicossocial deve funcionar. Eu não sei se vocês lembram aqui, na palestra do professor Anastasia, quando ele comentou da parceria que teve com a Fazenda da Esperança. Eu estava naquele momento, nessa parceria. Foi uma parceria para a construção de dez casas, para acolher mais pessoas, para salvar mais vidas. E assim o fez. Começamos um trabalho grande aqui em Belo Horizonte, também no estado de Minas Gerais, onde temos oito unidades aqui acolhendo pessoas. no modelo de comunidade terapêutica. Então a política pública tem que olhar as instituições. O governo tem que investir no terceiro setor. Quantas experiências nós já vimos aqui nesses dois dias? Instituições que fazem e também instituições que capacitam. Ontem nós vimos aqui a Fundação Dom Cabral. A Fazenda da Esperança teve que se organizar também internamente. Hoje nós temos 534 funcionários de CLT, todos capacitados. Nós temos, como o Frei Hans falou, mais de dois mil membros da Família da Esperança, que são membros consagrados, casais, religiosos, que estão em todas as fazendas do mundo e todos são capacitados. Nós temos formação. Nós nos organizamos administrativamente. Tudo isso que existe hoje na Fazenda da Esperança não foi planejado em cima de uma mesa há 40 anos atrás, mas foi desenvolvendo de acordo com o crescimento dela e de acordo com as necessidades. Nós fomos se adaptando às leis, ajudando a construir a política pública para esse setor, incentivando os governos, os parlamentares. Hoje eu moro em Brasília, temos um escritório nacional da Fazenda da Esperança. Sempre estou em contato com o parlamento, com os deputados, com os senadores, ajudando-os na formulação de leis para os setores, tentando fortalecer mais o terceiro setor, um olhar maior para esse segmento, que tanto ajuda e tanto também é massacrado, é ridicularizado muitas vezes. Quantas instituições religiosas hoje levam um trabalho lindo no terceiro setor e são ridicularizadas porque dizem que o Estado é laico, mas não é ateu. O Estado acredita em Deus. A promulgação da Constituição está lá, Deus seja louvado. As notas, cédulas, têm lá. Deus seja louvado. E, como o Frei Hans falou, o Estado não financia a religião, ele financia o serviço. O que cada uma faz. Nós somos uma instituição séria, criamos os nossos setores, nós temos um setor central jurídico, central de departamento social, temos um departamento de projetos, equipe que elabora projetos e a equipe que executa e presta conta. Nós fazemos uma gestão centralizada, temos um balanço anual, centralizado também na matriz. temos equipe de RH para cuidar de todos os nossos colaboradores, temos o Comprice, estamos lá aplicando, temos o portal da transparência, se vocês entrarem no portal fazenda.org.br, vocês vão ver lá o portal da transparência e ver todos os convênios que nós temos no Brasil. Tudo transparente, claro, porque nós temos que mostrar aquilo que nós recebemos e também mostrar aquilo que nós fazemos. Por isso que podem falar, mas nunca vão destruir o nosso trabalho, porque a inspiração, ela veio de Deus. A inspiração de cada instituição que está aqui presente também veio de Deus, porque nós não fazemos por dinheiro, nós fazemos por amor. e esse amor nós recebemos da palavra, amar o próximo como a ti mesmo. Quando eu entendi isso dentro da Fazenda da Esperança, que a minha vida teria que ser para ajudar o próximo, porque isso eu vivi numa palavra quando eu estava em recuperação. Um dia eu recebi um grupo de 12 pessoas, porque eu coordenava a casa da triagem, e chegou um menino lá da Fundação Casa, um jovem, e chega, muitas vezes, cabeça baixa, porque lá dentro da Fundação Casa ele não pode levantar a cabeça e olhar para as pessoas. E na Fazenda a gente ajuda a pessoa a ter a sua dignidade novamente, a sua autoestima. E ele chegou sem travesseiro. e ali eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa para ele. Só que muitas vezes na nossa vida, a gente às vezes fica esperando o outro fazer e a gente não faz. Isso é no nosso dia a dia. E aquele dia, a palavra, que é a Fazenda da Esperança, tem uma palavra por dia. Aquele dia a palavra era dar tudo o que você tem. Tudo o que te custa. Que é a parábola daquela viúva que deu tudo o que custava para ela. Dar tudo o que te custa, não aquilo que te sobra. E o que custava para mim ali é dar o meu travesseiro. Porque eu não gosto de dormir sem travesseiro. Mas eu tinha que viver a palavra aquele dia. E ali eu dei meu travesseiro para o menino. E a experiência que eu tive foi muito forte. De ver ele feliz, ele alegre. E ali eu entendi que eu teria que dar a minha vida para o próximo. Porque eu dava tudo o que sobrava. Eu não dava a minha vida. Não dava o meu tempo. Não dava o meu sacrifício. Por isso que eu tomei a decisão de cuidar dessas pessoas aonde eu estiver. Se hoje eu estou lá em Brasília conversando com o governo, com o ministro, eu sei que tudo aquilo que nós fazemos é lá na ponta que vai ser refletido. Alguém vai ser beneficiado. Então, agradeço a todos vocês por essa unidade, por ter falado, por ter me escutado. E contem comigo, contem com a Fazenda da Esperança. E vamos em frente, unidos, ajudando a todos, em todos os segmentos, em todas as áreas. Porque o Brasil precisa de ajuda. Gostou dessa experiência? Não esqueça de curtir e compartilhar. Nos ajude a espalhar esse estilo de vida para o maior número de pessoas possível. Inscreva-se em nosso canal e fique por dentro de tudo o que o carisma faz para transformar a vida das pessoas. Tchau, 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 tchau